Olá gente, tudo bem? Então, hoje vim trazer para vocês o corte do nosso jogo de cozinha. Vou trazer para vocês o passo a passo completo de como você vai iniciar para fazer o corte das peças. De início você vai comprar um tecido de cor da sua preferência. Aqui o meu é verde bandeira e o tecido branco. Esses dois tecidos é o Oxford. O branco eu comprei tecido mais grosso e o verde eu comprei o tecido mais fino. Então, você vai usar para fazer um kit, você vai precisar o tecido branco, o tecido da cor de sua preferência. No caso aqui o meu é verde. E você vai precisar também de um tecido estampado, que é para você fazer os detalhes. Aqui gente, eu ainda estou em dúvida. Estou com duas cores aqui para mim ver qual a cor que eu vou usar. Se é o preto ou se é esse amarelo aqui com verde. Então, ainda estou na dúvida em qual vou usar. Então, você vai precisar desses tecidos para você fazer um kit, tá bom? Então, gente, vou iniciar fazendo o corte aqui das peças. Se o vídeo ficar muito longo, eu vou parar e a gente volta na próxima terminando o corte das nossas peças. Esse tecido aqui, ele tem dois metros e meio, tá? A largura dele, eu vou medir aqui para vocês verem. A largura tem um metro e meio por dois e meio de comprimento, tá bom? Vou iniciar fazendo o corte das peças pelo comprimento. Aqui vai ser a largura e aqui o comprimento. Você vai procurar a largura, a largura do meu tecido que é um metro e meio. E o comprimento é dois e meio. Então, a gente vai cortar pelo comprimento. Então, vamos lá. Vou tirar todas as peças em tiras. Ó, vou medir aqui do início. Quarenta e cinco centímetros, que é a largura de uma passadeira. Então, marco aqui e faço o pique aqui. Puxo o fio e vou puxar até o final. Fez o pique, puxou o fio. Você vai cortar e tirar essa faixa aqui. Vou tirar essa faixa aqui e já volto com ela tirada. Pronto, gente. Eu tirei aqui a faixa. Olha aqui, já tirei a faixa. Aqui nas bordas. Depois, eu vou recortar. Essa passadeira, ela ficou com um metro e meio por quarenta e cinco de largura. Reservo aqui. E agora, eu venho aqui com o meu recorte de novo. Vou medir novamente. Vou tirar outra passadeira. Outra passadeira, eu vou tirar na mesma largura, com quarenta e cinco centímetros. Faço o pique aqui, puxo a linha e vou puxar até o final dessa linha. Com cuidadinho, pra você não quebrar a linha. Se o seu tecido for meio que enviesado, você vai ter que tirar no corte mesmo, sem puxar a linha. Porque se você for tirar puxando a linha, vai ficar todas as peças torta. Então, eu recomendo você observar o tecido, se ele não é enviesado. Porque se for, você vai ter que tirar no corte. Vou tirar essa outra passadeira aqui e já volto. Pronto, gente. Já tirei outra passadeira. Ela ficou com um metro e meio por quarenta e cinco de largura. Se você for fazer o detalhe aqui na passadeira, você vai terminar todo o corte grande, pra depois você vir fazer esse detalhe aqui. Gente, eu faço assim. Se você não quiser fazer assim, fica à vontade. Mas aí, fica mais complicado pra você tirar o tecido todo certinho. Eu faço assim, tá, pessoal? Então, a critério de quem vai fazer. Você pode fazer o corte do jeito que você quiser. Então, eu cortei mais uma passadeira. Venho aqui de novo, no recorte grande. Vou tirar o recorte da capa do botijão de gás. Venho aqui. O... A largura da capa do meu botijão de gás, quarenta centímetros. Vou fazer um pique. Vou puxar o fio até o final. Vou recortar. E vou tirar aqui essa faixa. Pronto, gente. Já tirei a faixa. Que vai ser o recorte pra gente fazer a capa do botijão de gás. A capa do meu botijão de gás, ela não é um metro e meio. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou medir quanto centímetro vai ser a minha capa. Minha capa de botijão de gás, gente, ela é com metro e vinte e seis a um metro e trinta. Você quem manda aí. Então, eu vou tirar essa aqui com metro e trinta. Venho aqui. Faço um pique. E vou puxar o fio. E vou recortar. Pronto, gente. Aqui eu já tirei o recorte pra fazer a nossa capa do botijão. Ficou com metro e trinta por quarenta de largura. Reservo aqui. E sobrou, gente, essa faixinha aqui. Então, a gente vai reservar essa faixinha aqui. Porque ela vai servir. Vamos pra parte inicial de novo. A gente vai cortar todo esse aqui. Pra depois, a gente voltar fazendo os detalhes. Agora, eu vou tirar pra fazer a capa do fogão. O fogão que eu vou fazer aqui é um fogão de seis bocas. Tá bom? Então, quarenta. Venho aqui. Vou medir quarenta e dois centímetros. Faço o pique. Puxo o fio. E vou cortar de novo. Pronto, gente. Cortei mais uma faixa. Essa é pra fazer a capa do fogão. A capa do meu fogão não vai pegar um metro e meio. Então, eu venho aqui. Vou medir a capa do... Vou medir o recorte que vou usar pra fazer a capa do fogão. A capa do meu fogão, eu corto ele com setenta e nove. Venho aqui, faço o pique. E vou puxar o fio. Pronto, e esse aqui é o recorte da capa do fogão. Então, eu vou reservar esse daqui. E sobrou esse pedacinho aqui, ó. Vou medir aqui pra vocês pra ver quanto que sobrou aqui. Sobrou um recorte de setenta e dois centímetros por quarenta. Então, eu vou reservar esse pedacinho aqui. A gente vai utilizar esse aqui também. Então, venho aqui no recorte maior. Vou tirar outra faixa. Essa faixa aqui é pra fazer a capa do galão de água. Vou tirar com trinta e oito centímetros. Faço o pique aqui, puxo o fio e vou recortar. Pronto, gente. Mais uma faixa tirada. Essa aqui é pra fazer a capa do galão de água. A capa do meu galão de água, ela não é um metro e meio. Ela é apenas noventa centímetros. Então, vou medir aqui os noventa centímetros. Vou fazer um pique. Vou tirar o fio e vou recortar. Pronto, gente. Aqui ficou esse recorte de noventa por trinta e oito. Que é o recorte pra gente fazer a capa do galão de água. E sobrou esse recorte aqui de sessenta e um centímetros por trinta e oito. Vou reservar. A gente vai utilizar ele também pra fazer o avental, pra fazer algum detalhe a mais. Esses pedaços que vai sobrando, a gente vai utilizar. Eu estou tirando apenas os recortes principais. Então, esse aqui é da capa do galão de água. Ó, gente. Já quase acabando o nosso tecido daquele recorte grande. Então, vou agora tirar a parte do liquidificador. Do liquidificador, eu vou tirar vinte e seis centímetros. Vou fazer o corte, vou puxar o fio e vou cortar. Então, vou puxar o fio até o final e vou cortar até o final a faixa de um metro e meio. Todas as faixas, você vai cortar elas até o final, ficando com um metro e meio. Pronto, tirei aqui a faixa pra nós fazer a capa do liquidificador. E agora, eu vou medir o tamanho que eu vou querer pra fazer a nossa capa. Sempre as minhas capas de liquidificador, eu corto com sessenta centímetros. Então, vou fazer um pique aqui e vou recortar. Vou puxar o fio. E vou recortar aqui, ó, onde eu marquei. Cortei o recorte pra fazer o corpinho da nossa capinha de sessenta centímetros por vinte e seis. E sobrou, essa faixa aqui, de oitenta centímetros por vinte e seis. Deixa eu ver aqui se é oitenta centímetros que sobrou mesmo. Oitenta e nove centímetros sobrou aqui. Então, essa faixinha aqui vai dar pra você fazer algum modelo no avental. Ou vai dar pra você guardar e fazer outro corpinho pra fazer uma capa de liquidificador. Então, se sobrou e não vai precisar você usar em nenhum avental, você guarda porque você pode fazer outro jogo com a mesma cor, ou então, utilizando pra fazer detalhe. Essa aqui é o corpinho da nossa capa. Então, gente, de todo o nosso tecido de dois metros e meio, sobrou essa faixa de vinte e cinco centímetros. Então, essa faixa a gente vai fazer a sainha da nossa capinha de liquidificador. Como que a gente vai fazer? Eu vou tirar aqui quatorze centímetros pra fazer a sainha, tá bom? Então, vou marcar aqui. Vou puxar o fio. Pronto. Cortei aqui a faixinha. E eu vou cortar essa faixinha com um metro. Se você quiser maior, você pode aumentar. Aqui sempre a sainha da capa do liquidificador, eu corto com um metro de comprimento. Então, eu vou cortar aqui com um metro. Cortei aqui a sainha e sobrou essa faixinha aqui, que a gente pode utilizar também. E essa aqui, gente, foi a faixa que sobrou de todo o tecido. Vou tirar essa parte aqui, ó, onde está um pouco desfiada. E aqui, essa faixa, você pode usar ela pra fazer a gola da capa do botijão de gás e pode fazer também um detalhe na capa do garrafão. Então, a gente pode usar pra fazer algum detalhe. Sobrou dez centímetros. Então, sobrou essa faixa de todo o tecido de dois metros e meio. Então, agora, gente, eu vou reservar todo esse recorte. A gente vai fazer novamente os detalhes pra montar as nossas peças, tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente volta com o restante da nossa montagem. Então, beijo pra todos, fiquem com Deus e tchau, tchau!